Fala galera do Júnior Manella, eu sou o Juninho e tamo começando mais um vídeo aqui Antes de começar ele, mano, vai deixando o seu like, ajuda a gente a bater pelo menos 30 mil likes nesse vídeo Se inscreva no canal, tem vídeo todos os dias, às 19 horas, então mano, se inscreve, ativa o sininho Porque é só vídeo legal, só vídeo divertido todos os dias, tá bom? Mais uma coisa, geralmente aí está bloqueado os comentários, não sei porquê, né? É o YouTube que bloqueia, mas é o seguinte, vamos esquecer isso Sempre que você quiser comentar alguma coisa, entra aqui no meu Instagram, Juninho Manella com dois L's Me segue, mano, me segue, é muito importante Quando você me seguir, me manda direct ideias de vídeos aqui pro Júnior Manella Manda o que você achou desse vídeo, manda o que você acha que precisa melhorar Pra gente ficar mais próximo e conversar, mesmo sem os comentários Mais uma coisa, estou aqui com a Maria mais uma vez, então você que gosta dela, mano Deixa o seu like no vídeo pra eu perceber qual que é o seu Instagram, Maria? Maria Clara GC0 Tá aparecendo aqui na tela, vai lá seguir ela, tá bom? E hoje a gente preparou uma trollagem, ela fez um react junto comigo vendo se meu irmão jogava bem E ficou muito engraçado, vai lá assistir se você ainda não assistiu E a gente vai fazer a trollagem com minha irmã, ela tá chegando aqui na casa, a gente tem que ser meio rápido E simplesmente a gente vai trollar a Manu falando que a Maria é a nova integrante do canal Ela vai jogar comigo porque ela joga bem, ela vai fazer as trollagens comigo, tudo E minha irmã não pode mais gravar Por quê? Você fala Manu, mas você viu que até tiraram os comentários do vídeo, o YouTube Eu acho que não dá mais pra você ficar Fala assim, a época que você foi lá pra Orlando, os comentários voltaram Então você fala tudo isso, fala que você joga melhor que ela Fala que ela é muito estressada, muito brava Que ela grita muito, que a galera não gosta muito disso Que você é mais boazinha, mais tranquila, tá? Tá bom Então a gente vai posicionar a câmera, você chama ela pra conversar aqui Primeiro eu quero saber o que ela vai achar, né? O que ela vai perguntar, porque do nada a Maria tá aqui sem avisar a minha irmã Então eu quero ver o que ela vai achar Aí você trola ela, não dá risada, fala sério, faz tudo certinho, tá bom? A gente vai deixar a câmera escondida e agora por sua conta Vamos ver se você tem futuro também Vamos lá Tá preparada? Tô O que você vai falar pra ela, mais ou menos, vamos ver Ó, vou falar assim Manu, eu acho que você sai do Júnior Manela Eu vou entrar porque os comentários estão desativados Você joga mal É, quando você foi parlando, o comentário do nada surgiu de novo E falar isso Fala que ela não joga bem, que ela grita nos vídeos, que ela briga muito comigo Pode falar tudo isso, tá? Aham E mais uma coisa Enrola antes de falar, fala que eu preciso conversar com ela Fala, Manu, você sabe que a gente é amiga Não tão amiga assim, mas amiga E eu preciso contar uma coisa pra você O Juninho já conversou comigo, falou que tá tudo certo Só que ele falou pra mim conversar com você Falar que eu vou entrar no seu lugar e tal Você enrola um pouquinho e depois você fala, tá? Que eu quero ver a reação dela Então, mano, muito like Porque eu quero ver minha irmã nervosa, triste Que é legal judiar dela Se inscreve no canal Vamos postar na câmera e, por favor, atua bem? Vamos lá É nóis, eu vou desaparecer daqui Vou deixar as duas a sós Espera a minha irmã chegar, que já já ela chega Partiu Gente, a Manu chegou Então, eu vou ali chamar ela Eu preciso falar com você É uma coisa séria Diga E aí, tudo bem com você? Tudo, e você? Tô bem Olha Ô, o meu irmão não avisou pra mim Que você ia vir pra cá hoje Ah, mas eu tô conversando Vamos só conversar, daí Tá bom Olha Primeiro eu vou começar com um assunto Que não vai ser legal pra você Mas eu tava conversando com o seu irmão E ele me disse que Você vai ter que sair do canal Porque Olha, você grita muito na cena Ele briga com o seu irmão E fica chato, entendeu? Aí o povo reclamou E ele disse que Você vai sair do canal E daí você vai ficar eu Porque não pode duas Como assim? Tipo Mas já tinha um parado de reclamar Sim, mas quando você foi pros Estados Unidos O comentário do nada voltou E aí Você voltou agora Daí desativou de novo Mas é por causa de mim mesmo isso aí? Deve ser Ele comentou comigo Aí ele disse Que você vai ter que sair do canal Mas Por que, véi? Os comentários desativados Não precisa Sei lá Não precisa Por de novo Ah, mas Muita gente reclamou Que daí você Não participa direito Da câmera E da cena E tá muito difícil Daí Mas daí eu vou ter que sair do canal? Quem que vai gravar? Não sei Vai eu no seu lugar Eu? Não, mas daí você pede Mas por que só você? Não pode ser nas duas? Porque não pode Mas a gente pede pro Júlio Vai ser nós duas Não, Manu É porque assim Não se é ruim Daí você não joga bem Ué, mas eu posso aprender Ah, mas daí Ele disse que só pode uma Aí vai ficar eu no seu lugar Mas Por que, véi? Não precisa disso Eu vou conversar com ele, então Por que não precisa disso? É só eu aprender a jogar futebol E mudar um pouco do meu jeito Ou Sei lá Sim, mas por enquanto Vai ficar eu no canal, tá? Aí você vai sair Porque Reclamaram Mas não precisamos, né? Eu não vi ninguém reclamando mais Reclamar Isso Porque lembra quando você foi pro Estados Unidos? Uhum O comentário Ele voltou do nada Então eu acho que Reclamaram nesses comentários? É, muita gente tava reclamando Que Na cena você não participava direito E brigava com seu irmão Aí ele decidiu falar comigo Que só uma fica Aí ele disse que eu fico Porque você na boa Não joga bem Daí eu vou começar a gravar com ele agora Ah, mas Não vai mais ter graça Porque eu comecei no canal Porque eu comecei no canal com ele E eu comecei Tipo Sei lá A gente Todo mundo aí conhece o canal como irmão Um monte de gente falava pra mudar o canal Pra O nome do canal Pra colocar irmãos Manela Porque grava eu e meu irmão E essas coisas Mas Ah, eu acho que ele deve ter mudado de ideia, né? E aí Não posso ficar eu no seu lugar? Pode, né? Não tem outro jeito, mas Tem que ter, na verdade Mas ele tem que ter um outro jeito Daí a gente vai ter que falar com ele Podia ser nós duas no canal, então Ah, mas ele já conversou comigo Ele disse que só pode uma Ah, velho Ah, ou fica eu ou fica você Mas aí ele já falou aqui É, você não é boa Esqueciente Daí eu vou começar a gravar com ele agora Poxa, velho Mas é por causa de mim isso Tipo Só eu Ou pode ser qualquer outra criança Porque já apareceram várias crianças Em todos os vídeos De um monte de gente Acho que já apareceu criança Acho que é por causa de você mesma, Manu Muita gente anda reclamando E que não tá gostando Ah, meu Por que que isso só acontece comigo? O que vocês tão fazendo aqui? Tá conversando com ela já? Tô, aham Já? Já Oi Por que você tá fazendo isso? Fazendo o quê? Você tá me girando No meu canal Por que você tá vermelho aqui? Por que eu passei Repetite Hum? Passei repetite Tá muito vermelho O que que é isso? Ah, é um negócio vermelho Júlia, para de mudar de assunto Não tô mudando de assunto Por que que você fica Por que que você tá fazendo isso? O que que eu tô fazendo? Você tá me tirando do meu canal Ah, você já contou pra ela? Já, contei tudo pra ela Ah, eu falei pra Maria conversar com você Ela não te explicou o motivo? Por que? Explicou, mas você não precisava Não precisava disso Mas Manuela Como que eu vou continuar gravando com você Se só tá prejudicando o canal? A gente só briga Os vídeos não tem comentário Você joga mal futebol É só aprender Como que você vai aprender? É só aprender a jogar Ah tá, então vamos fazer assim Você enquanto não grava Fica treinando até ficar boa Maria ficar gravando no seu lugar E quando você ficar boa você volta Por que eu aprendo nos vídeos? Não tem como aprender no vídeo Você não tá aprendendo nada Não é só você jogar comigo Arranha um tempo pra ficar um pouquinho comigo Você não vai ficar comigo? Não, mas ok É isso que eu tô falando Não tem tempo pra esperar você jogar bem Você não joga bem e pronto A Maria vai entrar no seu lugar Mas esse canal é de Norma Nela E não o nosso canal Não é só de futebol É Mas só que quando posta vídeo de futebol A galera gosta também Então quando for vídeo de futebol A Maria grava Quando for outros vídeos A Maria também grava Pra ser só uma menina Não dá pra ser você e ela Claro que não, Jôner Dá pra ser sim Por quê? Porque sim Não tá, Manoela É claro que dá, Jôner E os comentários? Nos vídeos de futebol Quando você não tava E viajou nos Estados Unidos Voltou Quando você aparece no canal Em qualquer vídeo Bloqueia Não tem o que fazer Você tem que aceitar isso Você já é Quantos anos você já tem? Então você já tem que entender Essas coisas Ou é, não dá certo Quem sabe um dia Mais pra frente Eu te ajudo Você cria um canal seu E eu te ajudo, pronto Mas por enquanto Quem vai ficar no canal agora é a Maria Tá bom? Vai, você... Você vai chorar por causa disso? Eu não sou Chora não, Mano Nossa, achei que você ia entender melhor Como, meu? Como? Que eu vou entender melhor? Não dá Eu achava Mas tá bom, então É isso, Manoela Eu já decidi Eu não vou voltar atrás Até porque eu já falei Até com os pais da Maria Tá bom? E agora a gente saiu Lá pro campo gravar Tá bom Vai gravar, então Fica aqui Nossa, vai ficar brava Por causa disso Júnior, você já não decidiu? Vai fazer suas coisas Ué? Vai fazer suas coisas Você vai chorar por causa disso? Vai logo Nossa, velho Fica triste não, Mano Nossa, eu não sabia que ela ia chorar Eu também não É melhor a gente ir gravar, Marilu Vai gravar É melhor a gente ir gravar, vai Faz o seguinte, só Se despede aqui do canal Hein? Só se despede Sai do canal, Pai Você sai daqui, meu Só se despede do canal Aqui, ó Se despede do canal Eu não vou mais gravar mesmo Se some Se despede Maria, você tá ferrada Só dá tchau pro canal Dá tchau pro canal Nossa, Júnior Você chorou Eu achei que você ia ver a câmera escondida Você é burra, hein? Caramba, Maria Deu muito certo Toca aí Trolada Tira essa mão Tira isso Dido Trolada Vocês são furados, velho Daqui a pouco sai do canal mesmo Ué, sai Eu vi mesmo como você liga Você chorou Aí depois você fica fazendo aí Eu vou sair do canal A Maria tá aqui, ó É nóis, né, Maria? É nóis Vai, Maria Quer pegar seu lugar Galera Muito like nessa trollagem Merece Porque a cara de merda Da Manoela Foi impecável Ela ainda ficou se segurando Pra não chorar na frente da Maria Mas não conseguiu Maria Parabéns pela trollagem Maria Parabéns pela trollagem Tá bom? Tá bom Manoela Você ferrou mais uma vez É a vida Like Se inscreve Encerra Então é isso, galera Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve Chora não, bebê Tchau, tchau Tchau